Mora em mim, fala o meu coração, o meu coração é o que eu não quero, faça morar Eu te convivo, nunca mais me deixar aqui Vixe-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mentir Só muda agora esse coração, deixa a senhora, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo, corre-se a chegar e fazer morada E fazer morada Espírito Santo, mora em mim O meu coração é o teu lugar, faça morar Eu te convivo, nunca mais me deixar aqui